Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui pra mais um vídeo E olha só quem tá pintando por aqui O nosso Warzone Mobile É, Warzone Mobile Rabiscando aqui no nosso S23 Ultra Vamos usar ele sem cooler Só no original dele Em outro vídeo a gente coloca um cooler Pra dar uma olhadinha Quanto que ele vai ficar A taxa de atualização, né? A gente tá em 120 Hz, mas o FPS da tela Vamos ver também a temperatura Que é muito importante E outras coisitas mais que a gente pode observar Durante a nossa gameplay E já de cara, né? Foi o que eu falei Sempre falo nessa linha aqui É muito gostoso e prazeroso Você pegar uma telona grande dessa E posicionar a sua mão aqui Para poder jogar É muito gostoso, né? É muito... Você sente um conforto bem grande A bateria dele não é o que a gente esperava, né? Ele não tem uma quantidade exata Pra gente jogar Vocês sabem que a bateria dele poderia ser um pouquinho melhor Maior e melhor Mas como a gente tem o 8G2 Que é bem mais econômico que o 8G1 Principalmente na parte de aquecimento É isso que a gente vai testar aqui Então vamos entrar um pouquinho na parte de gráfico Ele consegue, olha só Alto e médio, tá? A gente colocou aqui sem limite Aqui o campo de visão é 120 Normal E vamos iniciar Vamos iniciar... Aqui tem o que, galera? Vamos ver os modos que a gente tem legal Battery Royale Que é o campo maior Vamos testar O Battery Royale Que tem mais jogadores E é um campo maior, né? Divisão Porque se a gente testar Num campinho ali menorzinho Num cenário menor Pode ser que ele consiga mais quadro Mas vamos esforçar ele no máximo, galera Então já vai deixando aquele like aí pra mim, hein? Deixa aquele like, comentem Comentem O comentário também é muito importante Comentem embaixo Qualquer coisa Gostei Legal Queria ter Sei lá, alguma coisinha aí Já ajuda o canal A ser indicado pra mais pessoas Só falta a gente achar Um ping de 50ms Até que não é ruim não, hein? A gente consegue achar os players Bom, pessoal Não consegui achar a partida ali No Battery Royale normal Tive que mudar pro Mobile Royale Não é o que eu queria testar pra vocês Mas vamos verificar aqui Demorou muito pra procurar Ele já ganhou uns graus, né? Ali na parte da temperatura, né? A gente conseguiu esquentar ele sem jogar Só procurando, né? Ali a gente já vai tendo um probleminho Então, vamos ver, dar uma olhadinha Não queria jogar aqui Tá? Eu tô te falando Não queria jogar aqui Que o mapa já é menorzinho Mas vamos ver Como que ele tá Deixa eu abaixar o som Porque o som daqui é excelente também A gente tem uma qualidade sonora Incrível Vamos seguir o nosso amigo aqui Quem que é? O Sentz Sentz Vamos seguir ele E vamos ver Lembrando que essa gameplay aqui Não é para Ensinar ninguém a jogar Tá? Aqui, na verdade É só para Acompanhar o desempenho do aparelho Tá? Não tô ensinando ninguém a jogar Se você for procurar Um canal que seja A pessoa boa pra jogar Galera Eu indico você Procurar outro canal Porque aqui Só o desempenho mesmo Tá? Vamos descer aqui Então, ver onde o cara vai Nos guiar Falo isso porque Muita gente Sempre xinga, né galera? Sempre tem um que Fala Ah, tá ruim Não sei o que Não gostei do jeito que você jogou Mas galera Eu sempre falo Isso aqui não é pra jogar Opa Cadê o cara? Nossa, o cara O que eu tô te falando Pessoal Aqui os caras É brabo, hein? Então vamos lá Ó, 96 quadros por segundo Aqui eu dei uma marcada boa, hein? Aqui também tem o lag, né? Ali é pequenininho Mas É Não é ressurgência, né? Você não volta Aqui é muito apertado Olha aqui Ele consegue 120 quadros, galera O que eu queria mostrar também Pra vocês? Que aqui a gente consegue 120 quadros E o legal também Os caras tão morrendo Essa fase aqui É muito difícil, cara Cara Não deu nem tempo, galera Vamos ver se o cara Consegue sobreviver A gente lá Mas vocês viram Que nessa parte fechada A gente consegue 120 quadros, né? Na parte aberta Ela não fica Totalmente a 100 Também que a temperatura Já tá 43 Por isso que a gente Precisa Urgentemente De trazer Aí um cooler Para melhorar A gameplay, né? Agora sim, galera Consegui colocar o meu cooler Aqui Eu já ia colocar No outro vídeo Mas Aproveitar que o dia Tá bem quente hoje Tava 27 Quando eu Na tardezinha Tava quase chegando aos 30 Se bobear Bateu 30 graus A gente tá usando o cooler Agora Coloquei o cooler Pra ajudar O nosso sistema E também A gente Conseguiu Entrar no Battery Royale Onde eu queria Mostrar pra vocês De fato O teste Aquela partida Lá Foi de base Vamos ver Então como é Que vai ficar O desempenho Aqui E o bom Desse cooler Ele é bem Grandinho Atrás E como o celular É grande Então a gente Consegue Encaixar melhor Na mão O posicionamento Da mão Também Ali Então esse cooler Aqui pro celular Pequenininho Vai complicar Um pouquinho Qualidade gráfica É que nem eu falo Tá no alto Galera Mas eu não acho Que isso aqui Seja qualidade gráfica Alta Aí agora já era Já era É Não seja qualidade gráfica Alta Não seja uma coisa Tão boa Que um diz o alto Eu não acho legal Olha o cara Tá falando aqui Vamos diminuir um pouquinho Ele Dá pra gente Mutar os caras Deixa eu aumentar aqui Dá pra gente Mutar os carinhas ali Vamos mutar os caras Que eu nem sei quem que é Olha eu sou o líder Aí lascou hein Eu sendo o líder Lascou Os caras jogam aqui Pra valer Eu só tô testando Aí já era Bom vamos ver Ó aqui em cima 72 69 Né Vamos ver Cai ali Quem marcou Foi o verdinho Foi o mesmo né Todo mundo vai seguir Me seguir Vamos ver O que vai ficar Vou querer descer ali Ó Sou meio malucão Gosto de descer em qualquer lugar Mesmo galera Gosto de descer em qualquer lugar Esse cara tá bravo comigo Acho que nem se for onde eu fui Vamos lá Vamos lá Então vamos lá 67 quadros por segundo 74 Pessoal Eu acho impressionante Tá Mesmo nessa temperatura Olha o tanto Que isso aqui cara Nossa Nunca vi isso aqui não Ah Ah Calma Ai ai Tem cara ali Ah o cara tá lá nos Coconhado do Júlio Vamos pegar isso aqui Ah é assim que funciona então Vamos lá Vamos lá Olha só 69 O cara tá aqui dentro Hein galera Aproveita a mente E aí tá Lotado de armas Só tem mais gente Aqui ó Nossa senhora Eu sou ruim de miro Mas hoje eu tô Ah pegou de costas Agora teve jeito Também que Que kamikaze que eu fui né Vamos lá 65 65 quadros Você vê que quando ele fica Em um lugar fechado Ele bate ali quase 120 Vamos ver aqui como é que vai estar 90 91 94 Olha só que impressionante hein galera Aqui vem o nosso inimigo Ah Apertei o botão errado Ah Eu não acredito galera Que eu apertei o botão errado O cara ficou mais no centro ali né Ixi Mas tá bom Será que eu perdi todos Será que as 14 Ah não Vamos ver o cara jogando aqui Então vocês viram que Realmente O S23 Ulta Manda muito bem No Airzone Ficando por volta Do 124 Quando fica no lugar fechado Como a gente tá aqui ó Tá A gente tá com a temperatura Bem alta Olha pra você ver 81 80 quadros Olha só que legal Você vê que lá no Lugulag Tava mais de 90 E fora ali da base Ele não cai abaixo dos 60 Também é muito legal De saber que o 8 Gen 2 Consegue todo esse desempenho Uma gameplay horrível né galera Mas deu pra gente ver o desempenho Do S23 Ultra Aqui no Airzone Mobile Tamo junto pessoal Um abraço Fica com Deus E valeu Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus